Você fica quando o Ruas e o Pirula gravam? Eu gravo, é. Ah, tá. Você fica atrás da câmera. É insuportável. Todos os 50 minutos? Todos os 50 minutos é o que tem de vídeo. É todas as 4 horas. A gente já chegou a gravar 4 horas, 4 vídeos seguidos no mesmo dia. Foi tenso. Começa a gravar 2 horas da tarde e termina as 4 horas da manhã. E se você olhar alguns vídeos, tá assim, o Pirula falando e o Ruas assim, ó. Ou o Ruas falando e o Pirula assim, ó. E eu tentei cortar todas as vezes em que eles estão bocejando, cara. E putz. As pessoas falam que eu tô chapado. As pessoas falam que o rosto tá sempre chapado. Não, são só 3 horas da manhã. A ideia do Café com Q surgiu disso, então. Cara, a ideia do Café com Q surgiu um dia. Teve uma época no Blá Blá que a gente teve uma... Eu, principalmente, tava com a ânsia muito forte de lançar vídeo todos os dias. Então, eu exigia muito das pessoas e eu exigia muito de mim mesmo. Então, várias vezes eu gravei vídeo assim. A pessoa me mandava uma mensagem terça-noite falando, Emílio, amanhã de manhã não vai ter vídeo. Aí eu virava à noite gravando um Garrancho, que era o meu programa no Blá Blá, pra conseguir lançar o vídeo no dia seguinte. Então, naquela semana eu fazia dois vídeos. E era sempre assim. Na terça pra lançar o vídeo na quarta. E era uma loucura. Um dia isso não aconteceu. Foi pior. Nós estávamos almoçando em casa, que eles iam gravar. E aí, na hora do almoço, recebi uma mensagem, não lembro nem de quem, falando, Cara, o vídeo daqui a uma hora não vai sair. Vai ficar sem vídeo hoje. E aí eu entrei em desespero. A gente tava comendo um frango assado, cara. E o Ruas já tinha dado uma ideia da gente fazer um programa em que a gente estaria comendo alguma coisa, pra pessoal almoçar com a gente. Eu vi no Japão uma matéria que tinha uma youtuber que tava ganhando dinheiro e tinha milhares de inscritos. Ela só almoçava. Ela nem conversava, né? Muitas pessoas solitárias que só queriam uma companhia. Então, ela nem falava. Ela só almoçava e sorria pra você e continuava comendo. É sério? O canal dela era isso. E milhões de visualizações. E milhões de visualizações no Japão. Que pessoa forever alone na vida? Aí eu pensei, bem, se funciona lá, por que não fazer um momento que a gente está descontraído comendo, porém conversando, né? Não vamos ficar quietos, né? Vamos filmar os nossos bate-papos, né? Porque tem gente que tá comendo, o que é companhia? Então, aí foi a ideia de, estamos comendo um frango e o momento é esse. Cara, mas assim, ele tinha dado a ideia e a gente falou, porra, é uma ideia muito boa, só que a gente não ia fazer aquilo. Aí, puta, e agora o que a gente faz? O que a gente faz? E o Pirula tava comendo a coxa de frango na hora. Ele falou, ah, eu posso explicar a anatomia do frango, brincando. Aí a gente falou, não, brincando não. Vamos lá. Câmera, luz, gravador, sentando ali na frente. Chupando dedinho. E o mais bizarro é que se você pegar esse vídeo, você escuta ele chupando o osso. É a coisa mais asquerosa do mundo. É um vídeo muito legal. E aí foi assim, a gente filmou, eu editei em 20 minutos, porque é um vídeo muito fácil de editar, aquele principalmente foi muito fácil, e liberei o vídeo. E aí a gente percebeu uma coisa muito importante que as pessoas adoraram, cara. A naturalidade. A naturalidade do bate-papo. E é sempre muito espontâneo. Quem nunca saiu do barzinho e depois a noite inteira conversando, falou, a gente podia ter gravado isso. Cara, ia ser legal se tivesse gravado. E a ideia é justamente essa. Então vamos começar de um jeito mais simples? Vamos. Eu sou o Emílio, você aqui. Eu sou o Ruas. E hoje a gente trouxe quem aqui? Ruas dos Meninos do Terra Negra. Muito bem. Sejam bem-vindos, meus caros. Se apresentem, digam quem são, de onde vieram, para onde vão e o que comem. Como se reproduzir. Mais velho na frente. Os caros, sempre assim. É o bullying do mais velho. Eu sou chamado de careca tendencioso. É uma desgrama. Então me apresentar, meu nome é Vitor Augusto, professor de geografia aqui do Terra Negra também. Opa! E o legal é que assim, eles têm o canal deles que é genial. E eles entraram no Blá Blá Logia. Então eles, a cada 15 dias, segunda-feira. Para quem não sabe. Para quem não sabe, para quem ainda não viu o Terra Negra no canal deles e no Blá Blá Logia. Então a cada 15 dias eles estão no Blá Blá Logia e eles estão no canal deles também publicando vídeos geniais, excelentes e maravilhosos sobre geografia. Porque diferente da gente que filma na cozinha, nós temos o dom de filmar os nossos programas na cozinha. E antes ainda a gente fingia que tinha um croma, mas ele ficava meio tosco. Agora a gente desencanou, a gente filmou na cozinha mesmo. É igual o Pirula que tem o croma aqui. Não, é que o Pirula tem tempo. É profissional. A luz é foda. E aí a gente montou até um cenáriozinho agora lá em casa, que está legal. Mas esses caras, eles fazem a loucura de viajar o mundo filmando, cara. Eles vão além da cozinha. Eles vão para a Palestina. É isso. É quase igual. É logo ali. É logo ali de Mineiro. Logo ali de Mineiro é sempre assim. É um tirinho de espindade ali na Palestina. Caramba. Nós sempre tivemos dúvidas que a gente precisa tirar com vocês hoje. A minha primeira dúvida é a dúvida de todo criador do YouTube, que é... Mano, quem paga essa conta? Porque essa conta, com certeza, não é uma conta barata. Pois é. E aí eu vou dar outra certeza para vocês, tá? Não é com a descense que vocês pagam esses vídeos. Com certeza. Com certeza, não. Então, meu, como vocês se organizam? Quem paga essas contas? Herança? Alguém casou com uma ricona? Na verdade, eu sou o Vitor Rui Barbosa. João Marcelo Andrade. Entendi. Então, é complicado. Mas a gente dá... Cara, a gente dá 60 aulas por semana. Então, são os quatro professores de Geografia. Ok. Dando 60 aulas por semana, todo dia de manhã, de tarde e de noite, trabalhando pra caramba. E o professor tem uma bênção, que é ter duas férias por ano. Então, nas férias do meio do ano, a gente consome todo o dinheiro que a gente conseguiu no primeiro semestre. Então, vamos viajar? Vamos pra Caatinga agora? Ah, vamos lá pro Cerrado? Beleza. E nas férias do final do ano, a gente faz uma outra viagem, consumindo tudo aquilo que a gente ganhou no segundo semestre. Então, essas 60 aulas por semana são destinadas ao projeto do Terranil. E tem outra coisa, né? A gente tem patrocinadores. Ah, vocês têm patrocinadores? É, só que é patrocinador, assim, tipo o macacão de Fórmula 1, entendeu? Entendi. É, tipo assim. Se você quer uma ajuda no diesel, eu te dou 10 litros de diesel. Coloca o seu adesivo no meu carro. Aí você chega na cidade, parece um ralinho. Quando a gente fez aquela expedição pro Xalapão, a gente chegava nas cidadezinhas do norte de Mesa, e dizia, pô, é o ralinho do sertões. É o ralinho do sertões. Entendi. Sim, era uma parcela, uma fatia do... Cara, mas eu não consigo guardar dinheiro nem... É muita organização, vocês têm um fundo, como que isso funciona? Eu acho que tem uma tia velha aí. Claro, eu não sei. Eles não querem falar. Vocês se organizaram... Vocês são em quatro. São os quatro. Os quatro se organizaram, montaram um fundo que permitiu o crescimento desse projeto. Isso. Aí a gente faz o quê? A gente dá uns aulões, e com o que a gente arrecada nesses aulões, uma parte vai pra instituições, como um pré-vestibular que tem lá em Belo Horizonte, que é voltado para o público transexo, e a outra parte vai pro financiamento do nosso canal. Entendi. Então a gente fica dando aulões no final de semana, além de trabalhar 60 aulas por semana, de segunda a sexta, sábado e domingo vai dar um aulão e angaria fundo pro projeto. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo têm noção, 60 aulas por semana, você tem 700 alunos, 800 alunos, por aí. Cara, é uma insanidade. Eu dou 30 aulas por semana e já é insano, cara. É muita força de vontade. Justo. É porque o Ternega é quase um filho pra gente. E não é da boca pra fora, não. A gente acredita muito no projeto. Trabalhar com educação fora da caixa, tanto literalmente, quanto de fato, é muito legal, é muito interessante pra gente. O retorno vem do Piauí. O retorno vem do Pará. A tia é do Piauí? É. O retorno financeiro. O que é o principal retorno que a gente tem não é o financeiro, né? É o retorno do professor que passa os nossos vídeos em sala de aula ou que prepara a aula dele com os nossos vídeos. Então o professor lá da escola pública do interior do Piauí assiste os nossos vídeos. A gente recebe feedback do Brasil inteiro. E aí não tem como parar. É uma coisa que a gente adorou, desculpa. Eu te interrompi, mas agora eu vou fazer a pergunta e você fica quieto aí no seu canto. Eu já... Não, não. É só a última pergunta pra mim. Vocês vão cair no treta nil. É, tá, tá, tá. Uma vez eu lancei um vídeo falando que ele tinha brigado com o Pirula. No começo do vídeo eles brigam. Eu falo, ruas e o Pirula brigam no vídeo. Só clickbait. A gente não cai na porrada. Mas se eu cai na porrada com você, eu tô muito fodido, cara. É. Eu só sento em você. Você é o Leandertal, sabe? É. Pô, que fico. E você é carece. Não, isso era uma das coisas que a gente gostou. Quando a gente foi conversar com vocês pra vocês entrarem no Blá Blá, Blá Blá sempre teve o objetivo de ensinar sem ensinar. É. Sem aquela cara de aula fixa, sem ter conteúdo, mas sem a gente estar na frente da lousa ensinando e não diminuindo o trabalho de quem faz isso, não me tendo errado. São objetivos diferentes que a gente tem com cada um dos projetos. E o projeto de vocês é muito isso. Então, uma coisa que eu falo é, meu pai tem 65 anos, ele não vai prestar vestibular, eu espero, aos 65 anos. E ele assiste o vídeo de vocês porque ele acha o vídeo de vocês interessante simplesmente pelo conteúdo que tem. Que legal. E isso é o mais louco. E aí, a segunda coisa que você falou do Piauí que eu acho mais legal é o Ives conta do índio do meio da Amazônia que viajava três horas pra assistir os vídeos deles. Nossa. E aí, são esses caras que fazem a gente fazer o trabalho que é bem legal. É engrandecedor. Esse tipo de retorno que a gente percebe deixa a gente muito emocionado. É porque a gente percebe também, né, Emílio, que a educação brasileira tá vivendo num estado terminal, né, cara? Quando a gente fala no ensino médio, no ensino fundamental, tá muito medíocre. E geografia, bicho, tão uma treva. Aham. Tá. A geografia... E fala assim, de canais expressivos de geografia. Nós não conhecemos nenhum, de verdade. Nosso objetivo sempre foi diversificar o máximo do Abá. Aham. Geografia, nós não conhecemos nenhum. E aí, nós entramos em contato com vocês e o Renan entrou em contato com a gente. Que faz um trabalho excepcional também. É muito legal. Mas fora isso, não conheço nenhum. É difícil. É muito difícil. É difícil. E a João Finsas tá aí, pô. A gente tem que... Pô, isso pra fora. Fora da caixa, é tirar esse conteúdo, assim, porque o que que é? O espaço. O espaço, a geografia, ela trata do espaço nas suas diversas camadas. Como é que eu vou ensinar pro menino o espaço urbano só dentro de um gabinete? É, não tem condições, né? Lacrado numa sala de aula, fechado. E a gente, assim, a gente até tava saturado disso. Nós fomos professores há 10, 15, 20 anos. Você fica saturado de ficar exatamente dentro de uma sala de aula, nesse mesmo contexto, ano após ano. E essa sucessão de anos acaba te deixando meio frustrado. pra interromper essa frustração. Nossa, vamos bolar esse canal, cara. Vamos lá pra Palestina. E a validade é outra coisa, né, cara? Quando a gente fala, por exemplo, você vai falar da guerra da Síria. A gente fez um vídeo na fronteira, nas colinas de Golã, fronteira de Israel com a Síria. Olha só. Nesse vídeo, a gente escutava bateria antiaérea, rajada de metralhadora, a guerra tava no fundo do vídeo. E eu e ele fazendo esse vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. É, o Bruno. Isso é o cara de glaseiro. Isso é o cara de glaseiro. Explodindo aqui. A gente fazia o vídeo. Só que, um pequeno detalhe. O João levou esposa e filho. Olha só, né? Tava metrado em adrenalina. Que radical, velho. Tava metrado. Passando pelo campo minado. Tava metrado no caráter. E a gente escutando aquilo, e assim, é muito tenso, de fato. E a esposa do João e o filho do João, lá dentro do carro, apreensivos, e a gente gravando. Eu fui chegando às férias, né, falando assim, aí todo mundo assim, ah, onde é que você foi? Ah, eu fui pra Disney. Até que você foi, Lucas. Aí eu fui pra faixa de Gaza. Genial. Espetacular. Eu só queria ter um pai normal, hiperatista. Aí eu... O amiguinho, o amiguinho mostra a foto de orelhinha, mostra a foto dele, ele tá de capacete, boletizinho dentro do carro. Vamos lá, filho. Vai ser divertido. Papai, que recrutou pro Hamas. Tá na faixa de Gaza, vim tanto de guerra de Israel. Isso é pesado demais. Então, isso que é amor à geografia. Olha, filho, os campos mirados, vamos. Isso que é amor à geografia. É a geografia do quilômetro rodado. É, é. Vai lá, hein. Mesmo se enfrentar tanto de guerra, a gente sai do problema. O Sodoma tá igual de rural. Rural meio assim. Entente. Veia. E vem cá, e dessas viagens que vocês fazem, acredito que vocês ganham muita história pra contar. Então, assim, eu tenho uma curiosidade em particular, dessas viagens que vocês já fizeram, tem alguma coisa que, sei lá, que vocês descobriram, que vocês acham super curioso, porque ninguém sabe disso. Tipo, sei lá, lá no Nepal, eles escovam dentes com guaxinins. Entende? A sua ideia do povo neparência é fenomenal. É. É. Tem uma coisa, assim, que, cara, lá, não sei onde... Nada comparável a isso. É, acho que não. Cara, eu vou te falar uma coisa, assim. Pô. Você acaba com a minha escova no dente com guaxininho. Uma vez eu comi a aranha, mas nada se compara a um cara com guaxininho escovando o dente, né? Guaxininho empalhado, tentaduro. Nada se compara à primeira experiência que a gente teve. Opa. Que a gente... Olha, a primeira vez sempre é marcante. É. Nós fizemos um trajeto saindo de Belo Horizonte de carro, 9 mil quilômetros por 11 estados brasileiros. e a gente queria desbravar o que a gente chama de sertão. Ok. E por todo o trajeto a gente parava em pequenos vilarejos e a gente não faz ideia do que é o interior do Brasil, gente. Não faz a mínima ideia. O grosso da população brasileira vive no litoral, vive em São Paulo, em Minas Gerais. Isso não representa o Brasil em hipótese alguma, cara. O Brasil é muito diverso, o Brasil é muito heterogêneo. É um continente, né? É um continente. É continental mesmo. E a gente tende a esquecer que tem milhões de pessoas morando na Amazônia, milhões de pessoas morando no sertão. E a gente passou nesses sertões, diversos sertões, passando no Norte de Minas, Oeste da Bahia, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará. E a gente fazia sempre a mesma pergunta para todo mundo. Desde o indígena Chacriabá que a gente visitou. Chacriabá. 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 É, um povo indígena do Norte de Minas. Norte de Minas. Agora você conta a história. Que é o seguinte, para chegar numa aldeia indígena... Tinha queijo lá? Não, queijo não. Você conheceu uma parte de Minas que não tem queijo. Pois é, olha que bacana. Para chegar... O ideal é que você chegue conversando com o cacique. Você vai fazer uma gravação, então você conversa com o cacique, o cacique Domingues, lá no povo Chacriabá. Só que a gente chegou pelos fundos da aldeia. E aí, quando a gente chegou, a gente viu um ambiente mais hostil. a placa da FUNAI cravejada de bala. Que beleza. As marcas de assassinatos no lugar, com marcas de cercas pintadas de vermelho, o lugar era tenso, muito tenso. E aí, a gente chegou pelos fundos, quando a gente chegou, alguns indígenas bloquearam a estrada, começaram a pegar arco e flecha, e a gente, tenso... Seu filho estava lá também? Não, dessa não. O Marquinhos já pega e tira o capacete, e a gente começou a ficar tenso, assim, o João, você vai. dessa vez, ele já tira o capacete. Mas quem é que vai para a linha de frente? A gente olhou para o João, você vai conversar com o João. João, você é o mais velho, você teve mais experiências na vida, você já viveu o suficiente. Você já é pai, você já é pai, eu sou pai ainda. Leva o seu queijo. Você tem essa experiência. Você já tem sua prole, isso é lógico. Vai você conversar com o Pajé Vicente. Chega o Pajé Vicente duro, parece um tronco, fortasso, e começa a conversar com o João e o João vai na humildade dele. Ele olhando assim para mim por cima, o que vocês vieram fazer aqui? Aí eu abaixei a cabeça, uma postura muito humilde. Nós somos professores lá de BH, nós estamos fazendo aqui um documentário sobre o Cerrado, é para a educação, para a ecologia e tal. Ele olhou, você não vai explicar isso para mim, não, você vai explicar isso para a aldeia toda. Reunir a aldeia toda, a orca cheia de índio me deu um microfoninho assim com as caixinhas de abelha e eu tremei. Olha o que você vai falar. Mas no final deu. Deu tudo bem. 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 Com eles, integramos, entrevistamos, estamos muito. Eu comecei a contar a história dos Chacriabás, porque a gente passou pelos Chacriabás, nós passamos pelo povoado de Mumbuca, que é de onde saiu aquele capim dourado, o artesanato do capim dourado. Que só dá ali. Só dá ali. O europeu tenta levar para lá, não funciona. E a gente passou também na fronteira com a Amazônia, do Cerrado com a Amazônia, uma transição maravilhosa. O Pirulho ia pirar lá. Uma transição espetacular entre Cerrado e Amazônia. E a gente visitou uma indígena que morava no interior da floresta, junto com o pescador. E a gente fazia a mesma pergunta sempre. Onde está o coração do Brasil? E a resposta de todo mundo era a mesma. O coração do Brasil está no sertão. A essência do brasileiro está no sertão. Está nesse espírito sertanejo. O sertanejo de fato. Então, quando você me pergunta o que chamou tanta atenção que eu acho que o Brasil não conhece ainda, o Brasil não conhece o sertão. O Brasil conhece as praias do Nordeste, o Brasil conhece o Sul e o ciclo de vinhos do Sul, mas não conhece o sertão ainda, que é espetacular. Aquilo que não é tão divulgado turisticamente. Justamente. que é 98% do Brasil. Se for parar para pensar. E são lugares lindos, com um povo que é muito receptivo. Então, eu conheci um pedacinho do sertão e assim, quando eu voltei eu falei para a minha esposa, eu entrei na casa de tanta gente lá e eu não conheci nem a casa do meu vizinho onde eu moro. Porque é um povo que te recebe com muito carinho e é bem legal conhecer o sertão por isso. Que é conhecer o Brasil de verdade. Quando eu voltei, eu não fiz isso ainda, infelizmente, a minha vontade era pegar minha filha e falar, vamos ali conhecer o que não é a sua vida para você ter uma ideia do que é a vida da maioria dos brasileiros. Isso é importante, isso é ensinamento fantástico. É, mas ainda precisamos fazer. Galera, muito obrigado por terem vindo. Eu quero que eu ponha um desafio. Ah, proponha, proponha. Para quem estiver num bar e nunca fez isso, eu quero ver se vocês conseguem fazer isso, só. Pô, velho. Eu nasci de fósseps, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Eu também não. Ai, droga. É uma garra, cara. O Pirula fala a frase que eu vou falar agora, mas agora vocês estão vendo que eu sou obrigado a conviver, né? É sempre assim. É sempre assim. Parabéns, cara. Você treinou em casa, né? Challenge acerto. Parabéns. Vamos agradecer para o cara por terem vindo. Obrigado por terem vindo. mais uma leu. Gente, dá uma olhada no Terra Negra aqui no Blá Blá. Dá uma olhada principalmente no canal deles. Vale a pena. O canal dos caras é muito legal. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Inscrevam-se porque isso é importante para o nosso canal. Mandem um comentário. Eles respondem todos os comentários que vocês fazem lá no canal. É incrível. Eles respondem todos. Acho que é a única galera que responde todos. Até dos haters. Beleza? Beijo para vocês. Até mais. Tchau. Tchau.